Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui com vocês, com as minhas bonitas. Quero desejar a todos um bom dia, né, pessoal? Que Deus abençoe a vida de cada um, com muita paz, muito amor e muita prosperidade, é claro. Gente, hoje eu estou fazendo um vídeo na parte da tarde, eu não consegui fazer o vídeo na parte da manhã, agora é exatamente, acho que são 14 horas e 40 minutos. Se por um acaso começar a ficar ruim aí, né, eu já despeço, porque está calor, né, e aí o celular aquece, mas quero mandar abraços aqui para Gilvan Pimentel, em Pacajá, Pará. Ô, meu amigo, um abração para você e muito obrigada. E ele falou que assiste todos os meus vídeos, que é a terapia diária, muito obrigada, muito obrigada aí pelo carinho. Deixa eu ver para quem mais. Abraço também para Miriam, Maranhão, em Timon, Maranhão. Minha amiga, um abração para você. Abraço também para Miriam Costa, em João Pessoa, Paraíba. Minha amiga, um abraço para você e abraço para Rosângela Barbosa, em Ribeiro das Neves, Minas Gerais. Ela disse que gosta muito dos meus vídeos. Muito obrigada, minha amiga. Um beijo para você, muito obrigada a todos, né, pelo carinho, por estar sempre aqui do meu lado. Só tenho a agradecer a cada um de vocês, né, pessoal? Que sem vocês o canal não seria nada, nem existiria, né? Então, muito obrigada a todos. Quem quiser abraço, beijo, se cheira, alô. É só deixar aqui nos comentários, tá, pessoal? Se eu não falar no próximo vídeo, eu falo em um próximo, que às vezes as pessoas pedem abraço, eu já gravei o vídeo, né? Então, vamos lá, pessoal. Hoje eu estou começando o vídeo aqui. Ó, essa aqui ainda está abrindo, pessoal. Essa aqui é uma D225. Ela ainda está abrindo, gente, mas é um amarelo com vermelho. A coisa mais linda desse mundo. É a primeira vez que eu mostro ela aqui. Essas plantas aqui, ó, praticamente todas. É a primeira vez que eu mostro aqui. Só não é esta, né, que essa aqui é a minha via elástica. Essa aqui também eu já mostrei aqui no canal. E é essa aqui, ó, pessoal. Que é uma do nome difícil. Esse nome aqui, ó. Teve uma pessoa aí... Deixa eu mostrar a placa. Ih, eu tenho que tirar essa plaquinha aqui. Colocar outro negócio. Não está dando nem para mim virar, tá vendo? É esse nome difícil ali, ó. Não estou contando de pronunciar, não. Teve uma pessoa aí que falou assim, ah, quando você mostrar os nomes, mostra mais devagar para a gente conseguir ler. Porque muitas das vezes, pessoal, o que acontece? Eu estou filmando, né, e eu vejo outra planta lá na frente e eu vou rápido e não dou uma pausinha aqui para vocês verem. Mas quando isso acontecer, é só vocês pausarem o vídeo. Muitas das vezes, quando eu quero ver um nome de planta no canal das amigas que eu não consigo, eu pauso o vídeo ali em cima. E aí, se eu não ver, não der certo, né, já fiz isso várias vezes, eu pego e pergunto a pessoa qual a ideia, né? Gente, essas plantas aqui, ó, estão florindo tudo pela primeira vez aqui, né? Ó, em breve vai ter bastante flores abertas aqui para mim mostrar para vocês pela primeira vez. Essa é a chapadense, gente. Cria muito na coleção, a chapadense. Ó, essa é a canã do Diego Canã. Canã, gente, ele tem flores maravilhosas. Criações lá do plantel dele, né, do plantio. Essa aqui, deixa eu ver quem é. Essa aqui é uma dos barões, a BRD46. Essa aqui é uma amarela. Só está escrito amarela, é perfumada pendente. Mas ela não é pendente, pessoal. A pessoa que me vendeu, eu já sabia que não era pendente quando eu vi a foto. Mas é, porque era uma planta flexível, a pessoa falou que era pendente. Mas não é, viu? Pendente não é assim. Aí ela não tem identificação, ó, mais nada. Dependa só isso daqui. Essa planta linda aqui, que está vindo as primeiras brotações aí da minha amiga linda lá do Santo Amaro, lá no Maranhão. Minha amiga Ana Maria, um beijo, um cheiro para você. Gente, isso aqui foi presente dela, ó. Essa daqui, quando elas der flor, eu mostro para vocês. Essa, ó, essa aqui é uma muda de galho, ó. Ela mandou para mim, pessoal. Essa aqui também. Essa aqui, ela estragou a ponteirinha, assim que chegou aqui. Estava pretinho, mas daqui já está vindo botões e dali já vai vindo brotações. Então, pessoal, essas plantas ela mandou para mim sem cobrar nada. Assim, foi de livre e espontânea vontade. Ela apagou o frete, mandou as plantas. Gente, e de lá aqui, o frete é bem salgado, viu? Eu só tenho a agradecer, né? Ela pelo carinho, né? A amiga que eu fiquei na pousada dela lá, né? Quando fui conhecer os lençóis maranhenses. Lá, eita, gente. Em Santa Mara, né? A pousada fé em Deus. Então, gente, foi o carinho dela que ela quis me presentear e eu não me preocupei com nada. E ela mandou de livre e espontânea vontade, né? Olha aí, ó. Vai vir mais essa aqui, ó. Tudo florindo, ó. Essa aqui eu acredito que eu já mostrei ela uma vez aqui no canal. Assiste, né? Só que nunca mais ela tinha florido. Porque não estava dando certo, né? Muita abafada e tal, ó. Muitas flores lindas que vai vir aqui, ó. Tá vendo? Em breve. E também, pessoal, ela mandou esses mudos aqui para mim, ó. Dessa planta aqui. Eu tinha essa planta na minha adolescência. Essa. Lá na casa da minha mãe mandou essa também. Essa lança, ó. Essa lança aqui é diferente da minha. Essa também é diferente de uma que eu tenho ali no quintal. Tá vendo? Mandou esse outro aqui. Esse outro aqui, gente, eu acredito que não é do mesmo desse aqui, não, ó. E esse galinha aqui foi que quebrou na viagem. Eu coloquei nesse vaso. Então, gente, é o carinho das pessoas. Né? Eu só tenho a agradecer. Muito, muito, muito. Aqui está a minha pendente, ó. Que eu replantei ela. Pus num vaso grande, pessoal. Pus ela num vaso. Acho que foi um vaso desse tamanho aqui, se eu não me engano. Ela não aceitou. Tem planta que não aceita vasos grandes. Já tem outras que ama de paixão. Né? Que cresce muito. Dá muitas raízes capilares. Engorda muito o caldex. Mas já tem outras que não gostam, gente. Você coloca, ela sente. Uma coisa boba. Aí eu voltei ela para o pote 15. Ela estava no pote... Num pote 13. Eu pus ela num grande. Ela não gostou. Aí eu voltei ela para o pote 15. E está aqui, ó. Já estou ouvindo folhinha. Já hidratou, ó. Não está sempre sendo hidratada, mas está tudo beleza. Gente, teve algumas amigas. Olha o ciquidão, gente. Isso aqui, pessoal, era para estar irrigando. Só que o meu esposo tem uma vida que ela está esperando uma pessoa vir cortar o chão aqui. Porque o chão aqui é muito duro. Ele tem que usar uma máquina. Para pôr a irrigação. E não dá certo. Os canos já estão até passando ali, assim, ó. Tem algumas pessoas que pediam para me mostrar as orquídeas. Só que as orquídeas... Oh, meu Deus do céu. Tem um passarinho aqui dentro. Às vezes eles entram e não conseguem descer. Tem uma rolinha. Ah, é. Está bem ali, assim, ó. Depois ela desce para o chão e sai. As orquídeas, pessoal, eu estou melhorando agora. Por quê? O que acontece? Gente, essas orquídeas minhas... Elas pegam fungo lá na outra casa. E aí, pessoal, depois que a gente mudou elas para cá, que a gente conseguiu... Oh, meu Deus do céu, deixa eu tentar deixar abertinho aqui. Mas com que eu escoro isso? Para ela sair. Aqui, meu bem, ó. Aqui, está aberto. Tadinha. Não tem nada aqui para eu escorar o portãozinho? Para ela sair? Mas depois ela desce para o chão. Mas é porque eu estou aqui e ela está assustada. Desce para baixo, fia. Desce. Oh, dó. Gente, eu vou pausar aqui. Vou escorar o portãozinho aqui. Uai, eu fui buscar uma madeira para escorar o portão. Ela sumiu. Será onde é que ela está? Será que ela desceu e saiu? Nem vi. Aí, pessoal, quando eu estava falando com vocês, elas fungaram naquela casa. E aí, o que acontece? E o local que essas plantas minhas estavam, gente, era muito difícil para fazer aplicação. Porque estava muito apertado. Eu tinha os gatos. Depois um sumiu, desapareceu. Só ficou beijar a minha. E aí, eu não tinha coragem de bater veneno forte. Porque eu morria de medo de prejudicar o beijamin. E aí, pessoal, inclusive essa orquídea aqui, ela deu três artes. Olha, deu uma aqui, outra aqui e a outra aqui nem cresceu. Está vendo? E aí, gente, o fungo não deixava. Não deixava. Quando eu trouxe ela para cá, mais de um mês atrás, ela estava apontando essa arte. Olha. Olha. Aí, a gente trocou o fungicida triazol. Meu esposo fez duas aplicações. Só que ele fez uma terceira, gente. E a gente esqueceu a irrigação ligada. Então, não funcionou. Então, tem que fazer mais uma. Mas dizer que o triazol, que duas já resolve. E pelo que eu estou vendo, gente, é verdade. Olha aqui, ó. A arte desenvolveu. Está vendo? Está linda, maravilhosa. Essas aqui. Olha. Então, gente, elas vão recuperar aos poucos. Está vendo? Outra arte aqui. Essa aqui, quando eu trouxe, estava com os botões. Está vendo? Então, pessoal, o problema da orquídea, quando ela dá fungo, olha aqui. Está manique dessa mudinha com a arte. Isso aqui, gente, é muda que eu fico tentando salvar. Está vendo? Olha. Essa aqui deu arte, mas não desenvolveu essa, ó. Porque estava com fungo. Secou. Olha aqui, outra aqui. Nem folha tem e tem arte, ó. Essas aqui são as faleonopes. Então, gente. Aqui, eu acredito que vai ser melhor. Porque aqui eu não tenho animais, assim, que eu preciso evitar a aplicação de remédio, né? De venenos. Olha aqui, que linda. Né? Então, vai dar certo aqui, se Deus quiser. Já deu, né, gente? Já deu. Olha, essa aqui tem uma florzinha, coisa mais mini. Elas é assim mesmo. Mas as orquídeas pequenininhas, elas dão a florzinha pequenininha aqui mesmo. Olha essa aqui, que linda. Então, estão aqui, pessoal. Olha. Olha que detalhe mais gostoso. Ela ainda não abriu direito, por isso que eu não estou conseguindo filmar para vocês. Ela está abrindo. O fungicida funcionou. Gente, olha aqui a bonita onta aqui, arrancando as braquiara. Vocês observam que a grama aqui está verdinha. Está até fina. Por quê, pessoal? Aqui enriga três vezes ao dia. Maria, por que você enriga as orquídeas três vezes ao dia? Elas não morrem, não, gente. São orquídeas nem material que seca rapidamente. Aqui, como venta muito, no instantinho as orquídeas estão secas. Então, foi uma benção aqui para essa grama. Só aqui que está verde. Olha, gente. Essa aqui, o dia que eu trouxe, ela estava com essa arte. Eu estou com a minha esposa assim. Olha, quebrou aqui. Olha, tem que ter muito cuidado para não quebrar. Depois eu quebrei a arte e não vi. Depois que eu fui de pendurada aqui, que eu fui ver, ela secou. Aí essa aqui não quebrou. Essa aqui quebrou só um pedacinho aqui. Porque a gente organiza, organiza, mas na hora que a gente vem, o carro acaba batendo nos braços, quebra-mola, curvas. E aí acontece que prejudica. Uma aperta na outra e acaba quebrando. Olha, que coisa mais fofa. Acho que o celular já está aquecendo. Olha ali, gente. Vai florear ali. Aqui, ó. Então, pessoal, vai vir uma boa florada aí, viu? Já estão vindo, olha. Isso aqui, gente, estava tipo morrendo, ó. Ó. Aí com o fungicida. O fungicida que eu uso, gente, é o triazol. Mas vocês não encontram outros aí no mercado, viu? Ok, gente. Isso aqui é fungo, ó. Está vendo essas manchas? Olha aqui, ó. Mais duas com artezinha, ó. Aqui tem uma arte. Aqui tem essa outra com arte. Então, gente, o problema... Eu estava falando e acho que eu cortei. Das orquídeas, é que elas vão ficar muitos anos com as folhas assim, ó. Não vai crescer mais o fungo, né? Mas elas vão ficar por muitos anos assim. Que essas folhas, muitos anos mesmo. Se a planta não morrer. Porque as orquídeas, principalmente as falhionópolis, que são essas aqui, elas... Olha isso aqui, gente. Elas não trocam de folhas assim, sabe? Elas saem pouquíssimas folhas no ano, né? Então, elas não... Olha essa orquídea aqui, gente. Ela tem três anos. Olha pra vocês aí. Essas folhas aqui tem três anos, ó. Entendeu? O que eu quero dizer? Então, a gente vai ver essas manchas nelas por muitos e muitos anos. Olha, isso aqui foi fungo. Está vendo? Mas ele morre. Ele para aí, né? Não. Pode ser que no período de chuva venha fungo de novo, né? Mas a gente vai estar cuidando aqui, ó. Olha, outra arte. Né? Mas é isso, gente. Ó. Aqui parece que passou. Foi um porco aqui. Gente, mas estava enorme já as... As braquiarela e o monte que eu ranquei com o enxadão. Olha. O monte está ali para pegar, ó. Eu ranquei com o enxadão e deixei ali para pegar. Esperar elas secarem um pouco para ficar mais leve. Olha aqui. Essa aqui está com duas, acho que está dando para mim observar. Olha aqui, gente. Essa aqui estava mortinha da silva quando eu trouxe, ó. Aí, olha. Cresceu aqui, ó. Ramificou aqui de novo, né? Vou mostrar para vocês aqui que eu tinha ela há mais de dois anos e nunca tinha florido. Olha essa arte aqui que está vindo, pessoal. Olha que benção. Tudo porque matou o tal do fungo, gente. Saía a arte e não abria. Eu nunca tinha ramificado essa planta aqui. Eu tenho ela há até mais de três anos, ó. Há uns quatro anos. Nunca tinha dado essa ramificação. Sempre era só a reta, assim, ó. Então, gente. Elas amou aqui o lugarzinho, né? E com o tratamento aí que elas gostou mesmo. Aqui. Esse aqui, gente, já floriu a terceira vez que ele floresta. O terceiro ano que eu quero dizer, ó. Esse bobo. Aqui era onde tinha dado duas artes, ó. Olha aqui. Essa aqui sempre floria bem lá na outra casa, ó. Isso aqui sempre dava uns caixão-undas. Isso aqui é uma... Lindos. Isso aqui é uma denfal verde. Olha que espetáculo. E ela tem um roxinho bem delicado no meio da pétala aqui, ó. Dessa vez veio bem mais delicado. Olha as... Olha as... Linda que nasce aqui as... As... Eita, gente. Deu um branco. Misericórdia, mulher. Dá pra ver com a cara, mulher. Então, gente. Cadê uma que eu vim mostrar que eu falei que eu nunca tinha dado? Vai pedir. Perdi. Aqui, ó. Nunca tinha dado, pessoal. Flor, ó. Essa aqui, ó. Ela é esse modelo aqui, ó. Eu esqueci o nome dela. E, ó. A gente tá vendo arte, né? Olha essas daqui, pessoal. Fazia tempo. Ó. Esse aqui é o fungo. Tá vendo que ele parou de crescer, ó? Ó. Ele parou ali, ó. Lindo? Então, significa que morreram. Parou de crescer. Mas é bom fazer uma aplicação preventivamente. Uma vez por mês, sabe? Pra não vir mais, ó. Lindo? Então, vai dar bastante flor. Olha. Outra com arte. Mais outra com arte. Amo asdenfal, gente. Asdenfal e ascatleia. Mas asdenfal são as minhas preferidas por conta da duração. Ó. Isso aqui tava atrofiado. Aqui, ó. Dá pra vocês ver ali, ó. Onde tava atrofiado. Bem aqui, assim, onde eu tô com a unha. Eita, a unha garro lá. Ó. E aí, foi bater o... O... O triazol, ó. Já veio uma arte nova de cá. Né? Sem falar, uma que encoieu ali e quebrou, pessoal. Era pra ter três artes, ó. Só que essa aqui tava pra dentro, ó. Aí, ela não saiu. Ela... Sabe quando ela... Ela tenta nascer e vira a ponta pra dentro? Olha. Olha aqui o tamanico dessa arte floral aqui. Então, pessoal. Olha aqui vindo outra. Ó. Outra arte. Vai dar muitas florzinhas pra nós. Fiu? Ó. Plantas que fazia anos que eu não via flor, gente. Anos mesmo. Olha aqui, pessoal. Nem folha tem. Acho que já até morreu, ó. Porque tava muito debilitada. Debilitada. Ó. Mas essa arte aqui parece que ela não vai crescer, não. Vamos ver, né? Que é ideia. E aqui, gente, ó. Molhando três vezes ao dia. E, ó. É sequinho, ó. Você pega aqui, ó. Parece que tá morta. Por conta, pessoal, que aqui venta demais. Demais. Olha essa... A samabaia aqui. Mesmo que eu mostrei ali, onde que ela tá vindo na ponteira. O problema, pessoal, é que a samabaia, ela mata. Ela sufoca a orquídea. Deixa eu passar pra cá pra mostrar uma aqui. Que já deu... Até abriu a florzinha, ó. Essa planta aqui, meus amores. Ela dá de cinco a seis artes florais. Ela deu aqui uma, duas, três, quatro. Mas, dependendo do cultivo, ela dá até cinco. Olha o tanto que é bonitinha a florzinha dela. Vamos ver se foca. O celular já tá travando, né, meus amores? É, aqueceu muito rápido. Tá querendo... Aqui. Ahn... Ó, ela é toda pintalgada. Viu, meus amores? Essa aqui, ó. Eu tava olhando ontem. Tá vindo três artes florais, ó. Aqui tem mais uma, ó. Dessa bebezinha. Essa aqui também, que fazia tempo que não dava. Né? Vamos ver. Olha aqui, pessoal. Essa arte aqui, já tava aqui. Só que eu não removi. E aí, ela tá brotando ali novamente, ó. Bem ali, assim. Não sei se tá dando pra vocês verem. Porque tá alta e eu sou baixinha. Ó. Tem uma arte floral bem aqui, ó. Vira ela pra cá. Vendo? Essas duas tá com a arte. Outra aqui, olha. Olha que linda. Ó. Essa aqui, tinha duas. Só que no dia da viagem, acabou que quebrou. E eu não vi que ela tava com essa arte. Ela era bem aqui, assim, ó. Aqui dentro. Aí quebrou e só ficou uma. Essa aqui, gente, é a orelha de elefante. Que é esse cake que eu tirei dessa dali, ó. Da arte floral dessa. E essa aqui também, ó. Que eu pus aqui do ladinho. Eu tirei da arte floral daquela dali. Cadê? Aqui, ó. Então é isso, pessoal. As orquídeas estão aqui. Estão estabelecendo bem aqui, né? Olha aqui. Essa aqui florei. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Que linda aí o cheiro que ela tem. Ó que outra com artezinha, ó. Não tem nem folha, pessoal. Olha aqui, ó. Isso aqui era fungo, tá vendo? Não tem nem folha direito. Olha aqui, meus amores. Cadê a folha e da arte floral? O bom da falha onópolis aí, gente. Que ela tá feia, sofrida, judiada. E ela dá arte floral. E quando ela vê que ela não aguenta mais. Olha aqui. Bem ali, assim, um pontinho, ó. Uma arte. Quando ela vê que ela não aguenta mais. Ela morre a central, né? E sai brotos novos. Essa aqui, eu tenho que ver se essa ponta tá recebendo água. Não, mas tá. Que o fundo tá fresquinho. Porque essa aqui não desenvolveu, ó. Vamos ver se vai desenvolver agora. Quando eu mudei pra cá, pra essa casa. Eu mudei não, gente. Que eu trouxe ela. Porque ela ficou muito tempo lá na outra casa ainda. Ela já tava com essa arte. Vamos ver se ela ainda vai desenvolver aqui. Olha, ponteiras novas. Ó. Ó. Tudo depois que trouxe pra cá. Ali dentro, ó. Cheinho de ponteirinha nova. Maria, qual adubo você usa? Pessoal, eu uso aqui o forte orquídea. Viu? E, às vezes, eu põe os meus cortes, assim, ó. Nesses. Ah, gente. Esqueci o nome. Isso é um suportezinho. Mas eu tenho outro nome. Esqueci agora. Eu faço isso aqui até de garrafa pet. Da tampa da garrafa pet. Né? Olha isso aqui. Deu um cacho aqui dentro, escondido. Essa aqui, pessoal. Ela dá mais de cinco cachos. Ó. Tá vindo mais aqui. É bonita quando ela floresce e abre os cachos tudo de uma vez. Mas ela já deu um cacho aqui, abriu. Deu outro aqui, ó. Abriu. Já acabou. Tem outro aqui e outro aqui. Né? Ela desse ano, ela não conseguiu abrir os cachos tudo junto. Mas olha ali o que eu falei pra vocês. Ela já deu três. Tem cheirinho de mel. E tem um aqui. Escondidinho ali. Mas uma aqui, ó. Onde eu tô com a mão. E tá vindo outro aqui e outro aqui. Tá vendo, pessoal? Que eu falei que ela dá mais de cinco, cinco. Ó. Vamos contar comigo, meus amores? Gente. Só que eu tô vendo. Ela tem um. Dois. Três. Sem abrir, viu? Quatro, cinco, seis, sete. Ela já deu, ela, sete. Oito com ali atrás, que não dá quase nem pra ver. Sete, oito. E com os que já abriu oito. Nove, dez, onze. Essa orquídea deu onze. Eu esqueci o nome dela. Onze arte floral. Foi uma pena que não abriu tudo de uma vez. Porque quando abre, fica tudo branquinho. A coisa mais linda, mais perfeita dessa vida. Eu vou passar ela pra um vaso maior, porque ela tá num pote quinza, ó. Pedindo socorro. Me tira daqui. Mas sabe o que que eu gosto de replantar as minhas orquídeas, gente? Eu não gosto muito daquele mix, não. Desse mix aqui, ó. Não gosto muito desse aqui, não. Eu gosto dessa madeirinha aqui. A madeirinha de peroba. Só que, infelizmente, eu não tô conseguindo achar aqui. Mas eu vou ver se eu consigo. Se eu conseguir, aí eu vou pegar ela e vou passar pra um vaso maior ou pra um cachepô. Gente, vocês têm que sentir o cheirinho. O cheirinho dela é cheiro de mel. A coisa mais deliciosa. E o vídeo já ficou enorme. Olha aqui outra aqui que eu não mostrei, que tá aqui em cima, ó. Ela tá aqui. Eu estou conseguindo ver uma, duas, três artes florais. Quatro aqui, outra de cá, ó. Tá vendo, meus amores? Que eu consigo ver, porque tá alta. Eu tô aqui nas pontas do pé, gente, pra filmar. E ainda tô levantando o celular. Então, tem quatro que eu consigo ver. Talvez tenha mais algumas saindo aí dentro. Essa aqui tá no vaso, gente. Quando eu comprei ela, há mais de um ano atrás, ó. Acho que deve ter um ano e meio que eu comprei essa orquídea. E eu nunca tirei do vaso que vem. Foi da mesma pessoa que eu comprei umas gigantes. E eu tava até falando com minha menina esses dias. Falei, nossa, que saudade das orquídeas gigantes que eu comprar na mão dessa moça. Só que nunca mais ela vendeu essas orquídeas gigantes. Mas se um dia eu descobrir que ela tem pra vender e eu tiver acontecendo, eu quero comprar o menos umas quatro. Porque, gente, eu sou apaixonada nas falhão no ópice. Pela durabilidade da flor. Gente, essa flor que tá aberta aqui, ó. Tem uns dois meses, eu acho. Eu acho que tem uns dois meses que a gente trouxe elas. Né? Então, gente. Eu sigo uma moça no YouTube. Eu esqueci o nome dela agora. Que ela tem falhão novos gigantes mesmo. E as artes florais das falhão novos dela duram até dois anos. Porque dá uma flor, ela não corta e acaba aquela florada e vai dando mais ramos. Então, a falhão novos é demais, gente. Vocês querem ter uma planta, uma orquídea, né? Que eu quero dizer. Que dá muita flor e dura muito. É a falhão novos. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!